Bom dia Zé Bom dia Ninho Igual ali Nini que está tendo um leitinho né Tá, começou agora Aqui gente, é só o proprietário, fica só contando as vacas e os litros de leite Só ocupando movimentos né, pistoleiro rei É Sentado aqui, já deixo comer o rei, já hoje deixo comer a podra Já Já Só tem que ter um lugar para ajudar e soltar para o secar Que tem muito de jeito que entrou aqui para dentro hoje Aí ele sozinho vai dar trabalho e leva para ali Ei, e as peruas já vendeu? Nada, as peruas é para mandar eu comer, se não adianta O carro não viu O carro não viu Viu a perua e perguntou se tu dava a perua por vinte reais Eu disse Mas o carro daquele lá disse que lá é barato Aí tu dava ela por vinte, é? Pode dizer Pode botar cem que eu não rendo Aí o carro já vinha e disse que vinha comprar a perua Ele disse que gostou do marido da tua simpatia Dizem que se tiver a perua lá de cinquenta reais pode ter que eu compro Quer dizer que não vende a tua por vinte não Não, não De jeito nenhum Ele tá certo É Mas tá dado o recado né Tá dado o recado Pode falar Só tem a perua né Só tem a perua Só tem a perua Agora eu não acredito que os cabelos já desenharam com tu Que tu dissesse aqui Eu só tenho gado bom Gado bom Aqui eu só tenho vaca boa Aí depois que tu dissesse Não é minha não É dos amigos Tu se atrapalhou não foi? Foi, foi Aí no final tu dissesse que só tem a perua não foi? Foi, foi Aí o carro foi botou vinte reais na perua É E esse pneu é do Ribeirão né É verdade Olha gente O restaurante do Ribeirão aí É Ali na BR Raladão trabalha ainda? Trabalho Trabalho Esse canal de Ribeirão É muita gente do Nordeste Quem vinha aqui em Soledad Passa ali É perto do que do É na saída de Soledad Pra Razeirinha É na saída de Soledad Pra Razeirinha É o restaurante grande É o maior restaurante que tem aqui Soledad 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 É o maior restaurante da Razeirinha É Bacana Ei Deixa eu ver o Deseirinho aí Deu um negócio aqui Eu esqueci Se naquele dia que fizemos aqui Já estava com não sei com quantas pessoas Naquele dia que eu fiz mais hoje Foi, foi Foi O meu pé Estava com mais de dez mil Chegou a entrar em treze mil Eu disse Eita moleque um cachorro É testado aqui no meio do mundo É Mas a perua não tem negócio Não A perua só põe ovo de ouro A perua não vende não É caro Então ele está bom Eu já estou com quase Mas eu tenho a perua mesmo Aquela né É aquela mesma perua Tu vai deixar vendendo para o trinta É Mas não vende mais não Para o trinta tu vende Para o trinta tu vende Não vende nada Deixa a pecinha aí Que ela vai para a moto tirar Para rolar Para produzir Para produzir né Para produzir Olha gente Estou entrando aqui no curral de De Nini De Zé de Biba Vai vai Bom dia Nini Bom dia Nini Bom dia Nini Estou tirando o leitinho Aí tem um cabo ali Dinha Se eu fosse esses cabos Que quando está tirando leito Tu chega e está tirando um leitinho Eu tenho uma resposta para tu Mas a gente tem que falar isso né Nini A gente tem que ser educado Nini É Eu sei que está tirando leito Mas a gente tem que falar né Aqui o cabo não está tirando leito Está desgotando né Verdade Desgotando uma coisa que não é leite Tu sabe né que tem Exatamente Mas tem que ser educado todo mundo É Aí a vaca está com o peito infeccionado O cabo está desgotando outra coisa É É É isso aí Está com um bocado de gado aqui Não está nem A vaca está mais cerca dos outros né Mesmo não assim Isso aqui invadiu ontem Morreu bem isso Isso é porque entrou para dentro foi Foi Ah estou entendendo Invadiu para dentro Foi Ah vai ver O bicho está aí no cio sabe Vamos ver uma nuvilha no cio aí Aí vem macho tudo entrando Tudo é macho Sim Tem uma nuvilha no cio Aí Eles invadiram para cá Foi Tu troleiro que já desce não foi Já desce já Não foi É um desce de três né É uma desce da passada Sei Ô menino É desse jeito que a zoeira da gente se lasca Quando uma cachorra entra no cio Aí meu amigo Aí ela junta o que é de cachorro sabe Lerra lá para o cio Sai Correndo para o cio Aí os cachorro faz a festa dos animais Nas ovelhas viu Que Junta o morre logo né É junto o morre E a bezerra Ô gente esse rapaz aqui foi que eu troquei a vaca Em dez e dez e dez que eu fui lá mais cedo Foi A bezerra tava com a coisa mais linda do mundo Diz Timinho Tá mandadinha Tá isso E a vaca tá engordando Diz Timinho Tá tá Tostar Tostar Aquela vaca tava um bolinho desse de manhã né Diz Timinho Essa aqui cheia né Tava dando aquela vaca Diz Timinho Diz Timinho É E aí É porque ela tava magrinha né É Tava magrinha Tem uma bicha que tá no Paixaria Pogo né Paixaria Pogo Agora queria ver Tava alouquecido Diz Timinho Diz Timinho Diz Timinho Diz Timinho Quando a decria Por causa de tratada dela direitinho Tendo que comer Dá mais dez litros de manhã Diz Timinho Diz Timinho Diz Timinho É boa E bolinho que ela é frouxinha Põe de casão Só uma vez Só uma e ela não lhe soltou direito Porque nunca não tira né É frouxinha É É boa de tirar demais Aquela vaca Diz Timinho Porque eu fiz Mas A raquinha é boa A raquinha é nova índia E lá não passa um canto nenhum não É assim Não porque aqui serve dois arames só Dois arames É Aí não vem Porque eu vou ver o bicho Porque o pé acha fácil né É Mas quer ver Não tem uma cequinha melhor É bom aqui né Falta de leite de algum ainda Pode não só Daquela daí Mas tá com a cerveja mojada A gente tá com a cerveja mojada A gente tá com a cerveja mojada Certo mesmo né A cerveja tá tremendo demais E a gente tá tremendo demais E a gente tá com a cerveja E a gente tá com a cerveja Cadê ela A gente vai com a cerveja A gente vai com a cerveja Graças a Deus É Esse mês já não vai com a cerveja Esse mês né Deus quiser Deus quiser Vai 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 Eu vou deixar aí por enquanto, sabe? Sim. Só que tudo morreu. A vaca acompanha de João. Essa outra vaca aqui, eu troquei... Foi tudo tudo. Eu troquei de quatro veias nela, sabe? Essa vaca aqui, esse é o bezerro. Sim, então o bezerro está aí, né? É, mas eu troquei, é de João, sabe? Eu dei quatro veias, o bezerro é só nela só. O bezerro é de João aí. E o bezerro é de João aí? Só nela só. O bezerro é de cinco meses, essa vaca. Sem o bezerro é boa. Sem o bezerro, né? Sem o bezerro. Só que ela é boa. Essa vaca aqui, ela tratava com uma das 15 milímetros, saia atuado. É, né? Quatro, cinco milímetros, não tratada. E a vaca... Ela tomou cria agora. Fazer um bezerro, um mês que ela tomou cria. Ela tomou cria já. Sim. Aí o bezerro seria... É outro bezerro, o bezerro é um monstro, né? É, e os bezerros também. Os bezerros também cinco meses só. Cinco meses. Os bezerros também tem cinco meses. Os bezerros também tem cinco, esse branco. Cinco meses. Aí... Tem que pagar a copa aí só ela só. Só ela, né? É. Tem que pagar a copa aí só ela só. Só ela, né? É. Tem que pagar a copa boa. É. Aí fica o tempo. É, não. Tem que pagar a copa aí só ela desce e ela manda e ela não é dano e não rouba, não. E a... E a... Olha o dedo deixando a bagulha dele direito. É. Se tu pegar as duveto, as outras trocou. Ó aqui é mojada. Só que tá não secado, sabe? Aqui é burra, rapaz, aí mesmo. Tá não secado. E, rapaz, eu vi aí, rapaz. Pra encorrar, não sei que a copa aí da primeira, rapaz. Só que você vai pegar a direita. Eu não aguentei, não. O vento tem que soltar, rapaz, pra andar. Tá, 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 tá. É, rapaz, tá, 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 tá. É, tá, 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 tá. É, rapaz. É, rapaz, é, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu sei que essa garrotinha tem quanto tempo? Que idade ela tem? Eu sei que esse garrotinho tem quanto tempo? É quase que tem muito dia. Tem o quê? Um ano e meio, se tiver. Se tiver. Um ano e seis, meio para trás. O céu tem que tomar uma cria quando ela dá o P7. Ela já está no P7. É, o céu tem que 150 quilos tem que tomar cria. Assim diz os especialistas. Mas ela já sei vai ter o quê? um ano e meio se tiver. Se quiser da mineral que eu passo para casa nada, não sei o... Ô nininho, aí o leite deu uma aumentada o leite? Aumentou, deu uma aumentada mais graças a Deus. Aumentou para quanto? Eu fui falar que é para dois reais e oito centavos para nós. Dois e oito. Eu fui falar, dois e oito. Mas com desconto? Sim, com desconto, sabe? Já descontado. Já descontado. Então melhorou mais graças a Deus. Melhorou mais. Aqui já estava um e setenta e oito. É, não era? Era. Aí aumentou para dois e oito. Para nós, irmão. E tem uma vaca que agora subiu e depois jogou o leite. Vaca subiu, não foi? Acabou duas vacas para comprar, mas não está fazendo vacas caras, sabe? Cara, aí o leite aumentou, né? Tem muito pasto, mas ela não quer vender vacas agora. E tem uma coisa, esse pasto vai até o final do ano. Tem que comer demais, irmão. Graças a Deus. Vai até o final do ano porque quer comer demais. E pôr o bicho para comer. Ainda quer mais alguém a mais, né? E aí segurou o pasto mesmo. Pasto já está verde, né? Aí você vê que está com reto e tem que ir a chuva de novo ainda. Graças a Deus. Isso aqui foi abençoado mesmo. Graças a Deus. O pasto aqui é grande demais. O pasto aqui é assim, ó. Dentro do moto. O caso daí, não dá nem para arranhar o pasto, não. Ele aqui é assim, ó. Mesma parte de casa. Pô, Ninho, aí tu está com quantas vacas a tua mesmo? Sim, pô. Ninho, eu estou com cinco. Cinco, né? Três paredas, não. Duas paredas e três solteiras. Fora que está servando, né? É. Tem uma computada para engordar. Eu tenho uma computada para engordar. Eu tenho uma computada para engordar para a gente arrumar o leite. Não dá, não. Eu tenho uma computada para engordar para a gente arrumar caramba. Que é uma conversa, sabe? Sei. Vai apurar ela. Aí tem duas almojadas aqui. Essa vale paridinha. Essa daqui. E dois almojadinhos lá, lá também. A minha querida é branca. Sei. Vou, vou, vou. Bota o leite ali, Ninho. Vamos só mostrar ali para o pessoal ver. Eu vou mostrar aquelas vacas de tua. Ninho, é porque muita gente não sabe. Quem sabe? Um preço de um meloro gordo, um boi gordo, é um preço. A carne, né? Exatamente, é. Mas é uma vaca magra. Não. Vaca que depois que você serva ela. É mais barato, né, carne? É mais barato, é. É mais barato. A vaca é gorda, é gordinha. Gorda, sabe? Como se for boa, a gordinha é dezoito reais. É dezoito. Vaca boa, sabe? Dezoito conto. E se for uma vaca que não seja muito gorda? Dezessete, dezesseis. E o boi é quanto? Se for boi mesmo, boi é vinte, vinte e um. Pequeneno. É de vinte para frente. Quer dizer que a vaca não paga o mesmo preço, não. Dezoito reais só. É igual o boi também. O boi, não tem boi capado? Capado é mais barato. Porque é capado. Tem muito sebo, sabe? Se é, tem isso, né? É, tem isso, né? É, o boi capado, sabe? O boi capado, você quer pagar o camorjado a dezenove real, dezoito. O boi capado, né? É. Capado, gente, para quem não sabe, é castrado. Castrado, é. É, quando retira os testigos. Exatamente, é. Aí o capado é mais barato, porque tem uma vaca que tem muito sebo, sabe? Muito sebo. A carne fica muito sebada, né? É. Pega muito sebo. Pega muito sebo. Isso aí. Aí você quer comer barato. A vaca também é vaca. A vaca também é vaca. Não é que tem um boi. A vaca fica com as carnes bonitas no ano todo, né? É. Isso aí é mais carne mesmo. Aí a gente faz o preço. Agora nós vamos ali, a gente mostra a vaca que tem gi. Aí nós continuamos no outro vídeo. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.